Um homem foi preso, suspeito de armazenar arquivos com conteúdos relacionados à pedofilia. A prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Federal aqui na região de Rio Preto. A Analy Venâncio já está posicionada e tem as informações desta prisão. Boa tarde pra você, Analy. Oi, Fabiano. Boa tarde pra você, pra todo mundo que está acompanhando o Brasil Urgente. Essa operação foi denominada pela Polícia Federal, Fabiano, como Operação CACIEL, que reprime todo e qualquer tipo de crime pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Aqui em São José do Rio Preto, dois mandados de busca foram cumpridos. Em um dos endereços, a polícia encontrou arquivos relacionados à pedofilia. E por este motivo, uma pessoa já foi presa em flagrante. No segundo endereço, a polícia apenas apreendeu alguns computadores, que devem seguir ainda a perícia. Aqui, nessa operação na cidade, envolveu dez policiais e prendeu duas pessoas. Pra quem tá em casa, quer saber o porquê, né? Nossa, Operação CACIEL. CACIEL, Fabiano, ele é conhecido como o anjo das lágrimas, que acolhe os fracos e oprimidos. Por este motivo, esse nome a essa operação, Operação CACIEL. Então, aqui em São José do Rio Preto, dois mandados de busca cumpridos, Fabiano, e uma pessoa presa até o momento. O outro endereço, a outra pessoa envolvida, segue a investigação da Polícia Federal aqui na cidade. Pois é, o cara acha que vai ficar impune armazenando arquivos de conteúdo pornográfico infantil. Ele se engana, a polícia faz um trabalho de inteligência e de informatização muito grande, consegue encontrar esses endereços eletrônicos e acaba prendendo aí os envolvidos. O armazenamento, o compartilhamento, a produção de material pornográfico infantil é crime. E o cara acaba preso. Esse aí estava lá, a polícia prendeu o notebook, HD externo ali, pendrive, né? Locais que são utilizados pra armazenamento desse conteúdo. E quando a polícia vai até a casa do cara, é porque já sabe que ele compartilha, que ele armazena, porque já foi feita uma investigação. Então, a polícia já vai até lá sabendo do que está acontecendo e já imaginando o que vai encontrar. Por isso, normalmente a gente mostra aqui a prisão do envolvido, a apreensão desse material que vai ser periciado pra poder tentar entender como isso funcionava e também pra tentar achar outros envolvidos. Porque é uma rede muito grande, viu Anali, de pessoas que compartilham esse tipo de conteúdo. E como, Fabiano, é crime, como você disse, está no artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem compartilha, quem guarda, quem produz, quem compra esse tipo de imagem envolvendo crianças e adolescentes é crime. Vai preso. A prisão é de um a quatro anos, de prisão mais multa. Portanto, nós seguimos aí, que essa operação ainda não cessou, segue em andamento e a gente vai acompanhando por aqui. Valeu, Anali. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente fala mais com a Anali, com outras notícias aqui da região de São José do Rio Preto. É um crime violento contra a criança porque o cara que consome esse conteúdo, aquele que armazena, que visualiza, que compartilha, ele estimula o cara que cria esse conteúdo, que abusa sexualmente da criança. Por isso, ele é responsabilizado. É a mesma coisa do cara que é receptador. Aquele que compra material, produto, carro, celular, roubado, furtado. Ele alimenta um outro crime, que é o crime de furto e de roubo. Então, o cara que compartilha esse material, que armazena, que visualiza, ele consequentemente estimula o cara que produz esse conteúdo, que é um pedófilo, que é um monstro e que a polícia está sempre de olho e está tirando de circulação. Belo trabalho da polícia federal aqui no interior de São Paulo, na região de Rio Preto. E aí, pessoal, antes de sair do vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber a notificação, comenta o que você achou, dá aquele joinha especial, combinado? Um abraço!